Brasil. Brasil! Chegamos lá! Estamos na final! Agora é a taça na raça Brasil! Vamos gritar juntos! Brasil, tetracampeão! Amanhã, Brasil e Itália, ao vivo! É bola na rede, é pura emoção! Todos juntos vamos pra frente Brasil! Brasil! Levante a taça mais uma vez! Em 70, você comemorou o tri com a Globo, em cima da Itália! Agora, vamos buscar o tetra! Vamos torcer juntos! Brasil e Itália, ao vivo! Amanhã, a partir de 3 da tarde! Copa 94! A Globo é mais! É muito mais Brasil! Muito mais Brasil! Oferecimento Kaiser Copa 94, totalmente nova! Experimente! Itaú e sua vida 5 estrelas está completa! Raider, a marca oficial da torcida brasileira! Coca-Cola, o patrocinador oficial da seleção brasileira! E Ômega Suprema, você também pode ter uma! Carrossel!